Tá falando? Manda uma carta pra Pokémon Company, velho. Pelo amor de Deus. Gente, vocês precisam do quê? Atacante? É... Suporte? Pode suporte com o Glacão. O que vocês quiserem, queridos. O que vocês quiserem. Ah, se o Glacão... Puxa esse boneco não, pelo amor de Deus. É, então. Se ele for com esse boneco, eu não consigo ir com ela, não. Tá, beleza. Eu não sei. Eu não sei do que vocês estão falando. Tá. Ah, aquele boneco... Ah, eu botei aqui na jungle, né? Botei aqui na jungle, pera. É, eu acho que o Glacão vai ter aqui na jungle. É, aqui eu vou puxar. Não, não vou mais. Também bote, Vopex. Bota ou... Ah, tá, beleza. Você quer que o bot é atacante? Não, vai top. Eu vou bot, eu vou bot, eu vou bot. Tá bom. Eu vou top, então. Tô de Petal Dance nessa, tá? Vai adquirir alça? Vai adquirir alça? Vai adquirir alça. Ô, Glacão, eu tô de quarta cura nela. Não sei se é um delírio da minha parte, mas eu acho que comba bem com ela. Eu não gosto. Quarta cura é bom. Põe uma pressão na ilha enferrada. Não, não, não. O problema não é a build. Se fosse eu, ele tava falando... Quê? Ela foi contra a coisa sub-optimal. Você não tem iséria de com a build correta de usar pra... Nossa. Vou fazer o quê? Vou fazer o quê, né, Croco? Eu queria que eu boto quando ele faz isso. Eu falei que eu tenho clipe da Ásia, sim. Mas precisava ser tão na cara. Pra jogar com o Glaco, pra ele me xingar também. Pode me xingar, Glaco. Não, eu vou xingar, relaxa. Não, fica tranquilo. Ele vai me ofender. Ele não vai te ofender. Luxúria, por que que você chamou a Vulpix aqui? Ele não consegue nem disfarçar, tá ligado? Ele vai ter que... Pegou? Eles têm pote no bot, tá? Legal, a gente já tirou um pote do... Já conseguimos matar uma pessoa aqui no top. Por que que você não pegou o bagulho, Luxúria? Já conseguimos matar duas pessoas. Duas pessoas matamos aqui no top. Tá ótimo. Nice. Tá, pote dos dois, Jafari. Eu vou fazer o Focus. Tá bom, tá bom, a gente tirou o pote dos dois. Ah, bochura. Você tá tirando... Peguei. Tá. Orão. Eles perderam todo o farm deles, eu tô level 4, meu laner tá level 5. Pega a fruta, Luxúria. A prioridade é você ficar forte, cara. Ah, eu sei. O jungle deles tá aqui. Eu abso. Nossa senhora. Foi morto. Morreu. Cachorro, cachorro, cachorro. Ah, questão de abisso. É só isso. É, mas ele já morreu. Tá sem Barry, tá? Quem? Não, eu tirei a Barry dele. Deixa as bolinhas aí que o pessoal tá estacando. Matamos mais um aqui em cima. Meu Deus. Melhor do top aí. Não sei se é isso. Caramba. Acho que... Oxe, foi com a pessoa errada, viu, mano? Tem que ser pra... Matamos o jungle deles de novo. Tá sem Barry esse cara aqui, viu? Não, tá. Eu quero parar de matar ele. Quero roubar os farms deles. Tá, aqui. Acho que tá bom. Eu não tô ajudando, pô. Mas... O mais legal é que não tem ninguém na lane pra te atrapalhar, né? Não, porque eles estão... Sabe que seria legal se você invadisse eles? A gente consegue meio? A gente tá ganhando a lane com uma pressão muito boa aqui. Então acho que a gente não vai deixar os caras estacando. O meio foi tudo do nosso abissol. Tá de boa. O abissol tá aqui de novo, cara. O nosso abissol também. Não, não. Isso não é um problema. Eu só tô falando que ele não consegue rotacionar pra outra lane. Eu vou pegar o blue aqui, no churro, guarda a lane. Ele morreu de novo. Eu vou dar uma entrada na jungle pra ver o que que tem lá. Tem dois bots ainda. Cara, a gente tá no Largitar ainda, viu? Tá, beleza. Tô me pressionando bem aqui, ó. Tô descendo. O blue tá quase oito aqui já. Ah, então. Vamos fechar. Deixa aqui, deixa aqui. Ah, ele tá em pulpetar, que é a pior forma dele. Então tá bom. A gente tá com uma vantagem aqui. Pulpetar não é a pior forma não. Ah, eu acho. Dá o Largitar. Eu acho. Pode contar esses 30. O Glacian, aqui nós, moronicamente, é um bloco, não? A gente não precisa, não. Conta. Mas tá, se quiser aí, pode ir. A gente meteu vantagem, né? Tá, eu vou top. Vamos lá, puto. Não, eu acho que você fica bot, tá luxo, a gente vai top. Ah, beleza. Eu achei que eu tô com o PJ top. Pô, eu tô oito. Seis minutos e meio, eu tô feliz. Vamos lá, eu tô. Tem um gloco que tá subindo nove, tá ligado? É, ótimo. O... O Machamp tá dez. Machamp que eu cuidei que nem um nanismo, né? Machiza? Machiza, que fala? A gente pressiona isso aqui, né? Machamp é o melhor Pokémon do jogo, né? A gente tem a ult... Se tiver a 6-tech, é a vida que eu vou. Tô em trio aqui, beleza. Ele tem a passiva que elimina a luminose, tá ligado? A gente só não engole isso aqui no top, não? Ah, a gente engole. Se o time inteiro estiver aqui, a gente engole. O problema é o time não pegar. Já tá chegando. Já tô entrando. A gente mata esse cara também. Bringe. Eu quero o meu nove. Meu Deus, eu tô com o melhor trio do Brasil aqui. Por que que eu vou xingar vocês? Eu quero o meu nove. Que é, Rupix? Pronto, eu peguei meu nove. Tem o ult. Meu Deus, eu também tenho. Cara, eles não tem jump. Eles não tem jump. Que a gente consegue trocar. A gente não tem ult aqui, não. Eles não tem ult também. Eles estão oito. Eu tenho ult. Bom. E aí, irmão? Tá empurrando quando eu tô dormindo? É sempre assim, né? Ela sempre pega as melhores ults quando ela precisa. Menos a do meu time. Fala isso pro Léo. Fala isso pro Léo. Vambora, vambora. Ô, eu acho que tem azul ali, hein? Tem azul, tem azul. É, tem azul. Caralho. Vamos fazer a rotação deles. O Léo pode... Tem um momento da minha vida que ele ligou o poder do protagonismo. Foi ali, família. Ele joga muito bem, mas ali Deus não vai. Objetivo bot, tá, Rupix? Entra no mato, Ruxírio. Pô, vai. Eu ia ver se ia ter red, mas não tem não. Drogonite tá nesse. Caralho. Ajuda ele lá, ajuda ele lá. Eu faço isso. Eu tô ajudando. Cara, Jesus Cristo. Tô vendo um top 3 bot, é isso? Boa. Dois top, pode subir ele já, pode subir ele. Isso aqui tá feito. Eu vou subir pra ajudar ele. Isso aqui tá feito. Isso aqui tá feito. É, eu vou ajudar ele. Que beleza. Mano, bota o buraco do zado deparado no meu bago. Cara, o meu mashup é muito bom, que isso? Pia, matiza. É você. Meu Deus. Ui, corai é o maluque. Eu tenho o 5% da minha ult, tá? Eu tenho o ult também. Bora lá, 96%. Pô, tô no mais 34 o bot aqui, tá? Mano, eles não tem mais torre, né? Eu tô girando, eu vou dar back aí. Opa. Calma, não precisa fazer isso não, molecada. Hum, eu vou morrer, eu vou morrer. Não vou morrer. É, mas a gente fez antes dos 4, agora. Que boa. Vamos pontuar lá no bot? Pô, o próximo regio vira lá. Pusei família. Vira mesmo, tem um azul aqui. Eu tô 17 e 50 aqui, tá? Eu tô no respect aqui, peraí. 17 e 50, 3 mortes? Tá chegando um aliado aí. Oh, surrender, coisa boa. Surrender, Aron-se. Maraca, a gente tinha uma X na top família. Mano, o mashup tava... Pô, eu precisei falar nada, cara. Deixar vocês me coordenando aí. É a primeira vez. Porta pra daqui a meia hora, quando a gente perder uma por... Sei lá, eu dei um baltói pra ele. Ele vai... Você me conhece. Pô, literal, não fiz nada. Não dei dano, não tava em luta. O que que é? É legal, imagina a cara do Caim quando eu falei pra ele ontem no coach. É que, mano, minha meta pra 2025 é jogar o Mundial. Bora? Vamos embora, pô. E ele disse o quê? Ah, pô, da hora, cara. Ô, fiscal, que lixo de venda. Fecha o canal. Não, 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 não.